Confira o que será destaque hoje aqui no Foca. São 11 horas e 29 minutos. Olha aí, ponte na Justo, Xermon, aquelas pontes. Em precárias condições, moradores pedem socorro à defesa civil. Danielzinho, cadê você, criança? Olha, suicídio de pescador está sendo investigado pela polícia. Péssimo atendimento nas agências bancárias. Foi tema de uma reunião ontem na Câmara Municipal. Final de semana, é brincadeira, hein? Escola Isaac Newton está comemorando 25 anos. É o jubileu de prata da escola. Olha, Marinha encerra curso de Arraiz Amador e Motonauta. A solenidade vai ser na FAI. Tudo isso muito mais comigo, que agora após o intervalo eu volto lá e cai rápido, olha, hein? Mas olha, os moradores ali naquelas pontes que ficam entre Justo, Xermon e 3 de maio, nessa parte baixa da cidade, elas estão podres, os moradores estão preocupados, estão pedindo, pelo amor de Deus, que a defesa civil veja a situação. São muitos os problemas enfrentados pelos moradores que vivem sobre as palafitas. Eles vivem em precárias condições de higiene e saúde. Aqui em Itaituba, é comum famílias residirem nestas áreas. O inverno é a época que mais preocupa os moradores. Aqui nas pontes da Justo, Xermon, por exemplo, a preocupação é com a precariedade da estrutura. Segundo os moradores, já faz dois anos que nenhuma tábua nova foi colocada aqui. As crianças são as que mais sofrem por conta do perigo que o local lhes proporciona. Toda criança necessita de espaço físico para brincar e é justamente o que elas não têm. O perigo de cair a qualquer descuido é constante. Este morador pede o apoio do poder público para que olhe para a situação destas famílias antes que o inverno fique mais rigoroso e cartigue ainda mais a situação das famílias que residem neste local. A gente tá precisando do apoio da prefeita aí para a gente poder recuperar a ponte, né, porque ela tá na situação pecuária e pediríamos a ela que ela venha aqui dar uma olhada, dar um apoio aí. A gente tá chegando o inverno e a gente pede dela, tá? A gente pede dela. Prefeita, por favor, vem olhar pra gente aqui, dá um apoio aí pra gente aí. Por outro lado, a situação já serve de alerta para que a Defesa Civil fique de olho. Afinal de contas, a Proteção e Defesa Civil é o conjunto de ações preventivas de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais ou incidentes tecnológicos, além de preservar a moral da população e reestabelecer a normalidade social. A escola Isaac Newton ela está completando 25 anos, é o jubileu de prata da escola, tá? Ontem teve uma caminhada e logo depois uma concentração lá na barraca de eventos culturais quando aconteceu a apresentação das equipes que vão estar na gincana da escola. Na barraca de eventos culturais aconteceu a apresentação das equipes vermelho e preto que estão na disputa da gincana da escola Isaac Newton pela passagem dos 25 anos da escola. Na oportunidade o mascote caracterizado de Isaac Newton desfilou para as duas equipes. Aconteceu também o desfile das bandeiras primeiro da equipe vermelha. Em seguida o desfile da bandeira preta com muita festa. Música também fez parte da programação de abertura da programação de 25 anos da escola Isaac Newton. Com essa programação na barraca de eventos culturais a escola marca o início do festejo do jubileu de prata. A gincana da escola tem o objetivo de desenvolver o espírito de equipe entre os alunos estimulando a criatividade reforçando os conhecimentos intelectuais e morais. A diretora e fundadora professora Norma Viana afirmou que é uma longa caminhada e com objetivos definidos. Para o tamanho do município para a idade do município ainda estamos engatinhando. A gente espera que a partir de agora depois do jubileu de prata as pessoas tomem consciência de que é necessário estudar investir em educação cada vez mais para melhorar o nosso município porque nós precisamos de homens honestos de conhecimento para poder tocar este município. Isso que a escola busca no seu dia a dia, né? Sim, para que a comunidade para que a população tenha uma mudança de comportamento em face ao conhecimento. Professora, como é que começou realmente? Como é que a senhora fundou a escola? Como é que foi? Tá. Éramos professores do Benedito Corrêa de Souza e aí nós não gostávamos como era desenvolvido o ensino. E eu, meu marido e o professor Raimundo Egito nos reunimos e fundamos a escola Isaac Newton. A escola é de tradição na cidade, né? É, a gente tem o reconhecimento e o respeito da população, sim. São 25 anos comemorado com uma programação bem ampla, né? É uma programação que começou hoje e terminará sábado à noite com um coquetel dos nossos convidados especiais. Mas olha, o pescador que suicidou-se ontem, esse evento está sendo, inclusive, acompanhado pela polícia investigando, né? Para saber realmente se as causas desse fato ocorrido aqui no início da cidade alta. e inclusive a nossa equipe de reportagem esteve lá conversando com os moradores vizinhos desse senhor. Manuel Cecílio da Silva de 63 anos vivia uma vida bem difícil e cheia de problemas. Segundo vizinhos, ele tinha uma série de doenças e era dependente de medicamentos. No quarto de uma vila onde morava na primeira rua do bairro de Bela Vista foram encontradas muitas caixas e frascos de medicamentos. A vizinhança afirma que ele vivia à base de remédios para tentar se livrar das dores que sentia nas costas. Ele dependia também dos cuidados de amigos os mesmos que o encontraram morto por volta do meio-dia desta quinta-feira em um banheiro da vila onde morava. Manuel usou uma corda para tirar a própria vida. Ele disse que ia se matar que queria se matar para sair desse grande sofrimento que vivia dia e noite com dor que não tinha remédio que tirasse. Ele não tinha ninguém na família dele aqui? Tinha não, senhora não tem. A senhora ajudava ele? Muito. Todos os vizinhos meus aqui sabem minha luta dia e noite com ele. A vizinhança inteira lamentou a perda de uma pessoa que estava sujeita a muitos cuidados e principalmente pelo modo em que ele perdeu a vida. Não se tem notícias de parentes do senhor Manuel e os conhecidos fazem um apelo para que a parentela dele apareça para a realização do velório. O corpo de Manuel Cecílio foi levado para análise no Instituto Médico Legal onde passará pelos procedimentos de praxe. A gente está pedindo que compareça o filho dele de que mora em Miritituba do senhor Manuel Cecílio da Silva que faça procuração aqui na vila da dona Antônia que ele faleceu e a gente está esperando alguém vir procurar por ele que é triste a solução dele. Vocês que cuidavam dele ele morava sozinho? Era a dona Antônia que cuidava dele de tudo para tudo ele estava dependente aqui com a dona Antônia. Vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar falando da reunião que levou até a Câmara os gerentes dos bancos porque olha brincadeira denúncia de todo lado aí final de semana então você não consegue sacar dinheiro está fora do ar o sistema não funciona está complicado já já após o intervalo. Olha ontem aconteceu uma reunião na Câmara Municipal solicitada pelo vereador Peninha nessa reunião os gerentes dos bancos aqui de Itaituba participaram que é uma cobrança muito grande da comunidade principalmente nos finais de semana de toda a ordem as reclamações com relação ao atendimento das agências bancárias. Atendendo a uma convocação da Câmara de Vereadores os gerentes das agências bancárias de Itaituba compareceram a uma reunião com os parlamentares para dar explicações sobre a falta de dinheiro nos caixas de autoatendimento o problema é mais frequente nos finais de semana e os gerentes do Banco do Brasil e Bradesco argumentaram que isso só ocorre quando há pagamento do funcionalismo público os gerentes informaram ainda que seguem uma determinação do Banco Central quanto aos valores que devem ser colocados nos caixas as oscilações no sinal de internet também interferem no sistema de transmissão de dados dos bancos e ajuda a comprometer o atendimento público e essa questão foi outra justificativa dada pelos gerentes do Banco do Brasil e Bradesco nessa reunião estavam presentes os vereadores João Paulo e a Max Prado Isaac Dias e o Peninha e do gerente das agências bancárias de Itaituba apenas o do Bampará não compareceu ao final do encontro o vereador Peninha disse que as cobranças da Câmara vão continuar se os serviços não melhorarem quanto mais caixa eletrônica tiver para atender a população vai ficar melhor para distribuir esse dinheiro porque se um caixa eletrônica só pode ter X de valores então que coloque mais caixa para quanto mais caixa tiver mais dinheiro circulando no nosso município o que nós estamos vendo hoje é exatamente esse problema de que a reclamação é geral filas mal atendimento a demora no banco e o primordial é exatamente essa questão eles colocaram várias coisas o nosso foco é o seguinte eles tem que melhorar então nós vamos dar um prazo para que dentro de 30 dias vamos ver o que foi que melhorou se continuar as mesmas coisas para tomar as providências cabiam no sentido de que nós não podemos penalizar o usuário porque os bancos não estão fazendo favores eles são pagos para prestar o serviço e que serviços tem que prestar um serviço de qualidade e não como está hoje mas hoje pela manhã nós fomos acionados pelo advogado Ricardo Aguiar que é advogado do frigorífico Friara e ele falou realmente do que na verdade está acontecendo quais são os procedimentos até porque o que se sabe agora é que o frigorífico já recorreu desse caso e agora está aguardando realmente que seja feita a vistoria e tal e que venha o sim para que ela possa funcionar realmente como o procurador da prefeitura o doutor Jário falou fomos autuados no mês salvo me engano de outubro ou foi setembro no entanto foi lavrado o termo de embargo no entanto esse não perdura então o que a gente vem para esclarecer para a população e sociedade em geral que o embargo não mais perdura fato este provado por certidão negativa emitida pelo próprio Ibama no sistema dele então acredito que o doutor não tomou a cautela necessária ao divulgar uma informação que pela data de hoje não consta nada então ao nosso ver não há nenhum óbice para que seja analisado o nosso processo de procedimento para emissão de certificado de serviço de inspeção municipal e criar esse embaraço mais ainda nessa história complicada então esperamos que seja analisado e que por fim tenhamos uma resposta positiva para que o estabelecimento volte a funcionar volte a gerar emprego direto e indiretamente que é um anseio da sociedade população e do empreendedor acima de tudo com esse nada consta em mãos o empreendimento fica dependendo apenas da expedição do sim para abrir as portas sim já que não há essa óbice então o estabelecimento fica pendente apenas do sim e da LO que será após a expedição do sim será verificada a questão da LO olha essa luta realmente já vem de algum tempo a gente espera que se resolva essa situação até porque a população realmente é que sofre com essa alta no preço da carne quando não há concorrência aí fica tudo muito mais difícil mas se houver concorrência e a gente espera que isso aconteça a população vai ser beneficiada com certeza vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar falando da apreensão de drogas drogas a polícia já vinha monitorando foi a apreensão ocorreu aqui no quilômetro 11 da Transamazônica no sentido Campo Verde você vai conferir já após o intervalo mas olha alunos de São Luís do Tapajós do SOM estiveram agora há pouco na SEDUC vieram cobrar a regularização do curso lá na comunidade estudantes de São Luís do Tapajós vieram nesta sexta-feira a Itaituba para cobrar da 12ª URI a regularização do curso do SOM na comunidade o curso foi implantado em 2012 e até agora ainda não está reconhecido pela SEDUC preocupados os alunos querem uma definição porque alguns já estão concluindo o curso e querem a certificação para se inscreverem no Enem ou nos processos seletivos das instituições privadas de ensino superior nós estamos aqui com propósito de reivindicar o nosso direito que é um direito nosso e um dever do Estado da educação para nós que somos ribeirinho ali da área de São Luís do Tapajós e foi um choque para nós estamos quatro anos na sala de aula e para nós foi uma surpresa quando a URI nos comunicou que o curso ainda não está legalizado e por conta disso eu e vários colegas perdimos o primeiro período da faculdade agora em janeiro vocês levaram três anos mais de três anos estudando e sem saber que esse curso não estava regulamentado o curso começou no ano de 2012 e estamos ainda concluindo em estado de conclusão agora em 2015 e provavelmente esse primeiro semestre ainda não vai concluir tem alunos que se sentem prejudicados por causa disso alunos que vieram fizeram sua inscrição passaram no vertibular e de repente nós fizemos essa discussão aqui para verificar porque nós já sabíamos por alto lá que estava acontecendo esse problema então nós viemos aqui e realmente está acontecendo esse problema mas se depender da gente a gente quer sair daqui com uma resposta que seja agradável para todos os alunos que estão cursando o terceiro ano que estão no término desse período além da autorização para o funcionamento do curso a comissão de alunos de São Luís do Tapajós também alega que está faltando professores para algumas disciplinas do curso a comissão dos alunos estava acompanhada pelo vereador Peninha e durante a reunião com a diretora da URI ouviram a garantia de que os procedimentos pendentes para a formalização serão tomadas depois da reunião o vereador lamentou que tanto tempo tenha passado sem que essas providências tenham sido tomadas estão sendo enganados quase quatro anos estudando para se realizar um sonho de se formar de amanhã ter melhoria de qualidade de vida para eles e seus familiares e durante esse período de quatro anos desde 2012 estava sendo enganado como se existisse o curso do SOMI lá em São Luís do Tapajós primeiro tem que regularizar o curso porque na realidade tem três disciplinas que inclusive faltam ser essas disciplinas cumpridas para poder eles concluírem o curso o segundo que é uma brincadeira durante todo esse tempo falta apenas um termo ou seja um documento do município concedendo ou cedendo a estrutura de uma escola com sala de aula e edicentos para que funcione o SOMI ou seja esse ensino médio lá em São Luís do Tapajós somente hoje que foram ver que precisa isso então é uma brincadeira eu acho que é uma falta de respeito a gente está vendo pessoas até com idades avançadas jovens buscando querendo estudar e nós fazemos poder público somos responsáveis pelo setor público parece que não temos compromisso nenhuma responsabilidade nenhuma então nós lamentamos profundamente que isso esteja acontecendo conversei há pouco com a secretária municipal de educação de Itaí Tubas Alda Miranda ela me garantiu que na segunda-feira ela emite esse documento cedendo a estrutura ou seja as salas de aula lá em São Luís do Tapajós para que a gente possa legalizar o que nós não podemos permitir é que esses alunos tenham sido enganados até hoje e nós não temos feito nada então hoje nós estamos aqui decidindo para que possamos legalizar e ser reconhecido desse curso porque o mais interessante já teve aluno que passou até nas provas do ENEM veja bem já foi classificado na prova do ENEM está entendendo e agora não pode concluir o segundo grau porque o curso está irregular até hoje não foi publicado reconhecendo esse curso do ensino médio São Luís do Tapajós olha a nossa equipe de reportagem tentou falar com a diretora da URI professora Edilza Prata mas ela não quis receber a nossa equipe de reportagem para falar dessa situação em São Luís do Tapajós café da manhã especial no hotel Apiacais essa modalidade que é nova e chega eu acho que num bom momento que é o alvará digital vamos conferir a prefeitura promoveu nesta sexta-feira um café da manhã oferecido a todos os contadores da cidade o evento serviu para o setor de tributos do município apresentar aos contadores o calendário fiscal e dar conhecimento aos presentes dos decretos e portarias publicadas pelo governo para reforçar a importância do serviço da nota fiscal digital mas a principal novidade desse encontro foi o alvará digital que começa a ser expedido pela prefeitura e coloca o município de Itaituba como o primeiro a apresentar essa facilidade para os contribuintes nós tivemos uma recepção muito boa tanto por parte dos contadores quanto por parte dos contribuintes nós temos uma boa aceitação com a nota digital ela veio para facilitar é uma inovação no nosso município outros municípios já tinham mas o nosso município é uma inovação e já naquele momento a gente falava sobre o alvará digital hoje é uma oportunidade para a gente fazer a definição do nosso calendário fiscal e também um pré-lançamento do alvará digital melhor atender a nossa população melhor atender aqueles que procuram fortalecer o nosso município e com certeza o fortalecimento vem através com certeza da contribuição da participação e esse método que nós estamos fazendo da modernização é justamente para aumentar a eficiência e também dar mais agilidade a esse processo o serviço da nota fiscal digital já foi implantado no município desde o ano passado mas o sistema ainda gera algumas dúvidas nos contribuintes e o consultor para assuntos tributários do município mais uma vez esclareceu as vantagens que esse serviço traz para os contribuintes mais uma facilidade que as empresas terão para cumprir as obrigações com o fisco então o alvará digital é algo que a gente vai estar lançando nesse momento aqui é algo que a prefeitura também está criando para garantir que os empresários a sociedade de maneira geral ele se planeje durante o ano inteiro em relação a tributos então o calendário fiscal estabelece datas de vencimento de IPTU em todas as suas cotas é importante as empresas se imediatamente procurar a coordenadoria de tributos porque existe uma data de vencimento para que as empresas procurem a prefeitura para obter o desconto de 30% sobre o alvará de funcionamento passando esse prazo as empresas não terão mais o direito do benefício dos 30% de desconto sobre o alvará então a gente faz aqui um apelo para as empresas não deixarem para cima da hora e aproveitarem essa oportunidade que a prefeitura está dando desse desconto de 30% mas olha a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de droga a reportagem dele Mauro Torres olha Florio nós estamos agora no interior de uma oficina mecânica onde está sendo finalizada uma operação parte de uma operação da Polícia Rodoviária Federal foram trazidas para cá alguns foram trazidos vários indícios de uma ação de tráfico de entorpecente tráfico interestadual de drogas os policiais durante uma operação chamada Operação Intercept durante uma ação de abordagem na altura do quilômetro 11 da rodovia Transamazônica ali no distrito de Miritituba chegaram até fazer a abordagem daquela caminhonete é uma Mitsubishi L200 de placa de São Luís do Maranhão JVH 8384 no momento em que foi feita a abordagem os ocupantes da caminhonete reagiram de forma inesperada o comportamento deles foi alterado e os policiais suspeitaram que alguma coisa estaria errada de imediato fizeram digamos o domínio dos ocupantes do veículo e constataram que havia uma certa quantidade de material suspeito de ser entorpecente 8 volumes 8 pacotes material suspeito de ser cocaína fizeram uma breve indagação um breve digamos interrogatório dos ocupantes do carro todos os rapazes que estão neste momento aqui no interior da viatura da PRF e foi cedida para os policiais a informação de que no tanque de combustíveis da caminhonete havia mais uma determinada quantidade de material a caminhonete foi trazida para esta oficina onde foi feito um trabalho por parte dos mecânicos que trabalham aqui acompanhados pelos policiais rodoviários federais e foi verificada a existência de mais 29 frascos daqueles que se usa para óleo lubrificante e esses frascos estão recheados de material suspeito de ser entorpecente cocaína segundo informações coletadas pelos policiais rodoviários essa caminhonete vinha da cidade de Humaitá no Amazonas passou pelo município de Apuí pelo município de Jacareacanga já no Pará passou por dentro da cidade de Itaituba e foi abordada no quilômetro 11 foi feita essa a prisão foi feita a detenção de imediato dos dois ocupantes do veículo e trazido o material verificado a existência do material que será encaminhado para a polícia federal que vai dar o devido encaminhamento uma vez que se trata de tráfico interestadual de entorpecente a reportagem conversou com o policial rodoviário o Edivan Gonçalves e ele repassou para a reportagem como foi que foi feita a abordagem todo o procedimento que foi adotado a partir do momento em que a dupla de ocupantes do veículo agiu de forma inesperada teve um comportamento alterado e por conta disso os policiais suspeitaram e fizeram a devida detenção e o encaminhamento mais um caso o primeiro grande volume de apreensão de drogas deste ano de 2015 o policial rodoviário federal falou a reportagem de como foi feita a ação dentro da operação intercept a polícia rodoviária federal como sempre ela atua em vários locais dentro do estado ou fora dele dentro da área nacional e nós por esses dias estamos atuando aqui na região de Itaituba e calhou numa interceptação numa abordagem a um veículo suspeito a gente entendeu que a atitude que eles se apresentaram não era condizente com condizente com o tipo de cliente que ali trafegava a gente aprofundou a investigação e acabamos localizando oito quilos de pó no interior da tampa traseira dessa caminhonete na sequência como vocês conseguiram chegar a informação de que haveria mais droga sim após avaliar o tamanho da viagem que ele percorreu e o modus operantes do tipo daquela quadrilha porque a gente entendeu que tinha mais pessoas no veículo nós entendemos que oito quilos não seria um valor lucrativo para compensar a viagem essa droga primeiramente eles informaram que ela iria para o estado do Maranhão mas depois eles acabaram afirmando que entregariam uma pessoa no município de Santarém aqui no Pará quantas pessoas só essas duas que nós conseguimos até o momento sim agora será encaminhado a polícia federal para uma investigação mais aprofundada para ver se atinge outras pessoas eu vou fazer um pequeno intervalo vou voltar falando sobre uma invasão lá ao lado do residencial Virland Freire caso estava quentíssimo hoje pela manhã lá e o fato chegou até a seccional de polícia já já após o intervalo mas olha integrante de um grupo de sem teto que invadiu uma área próxima ao residencial Virland Freire acabou preso por envolvimento na destruição de uma máquina pertencente a uma empresa que trabalha no residencial elementos estavam quebrando a máquina lá da empresa e a gente conseguiu ver a gente visualizou de longe vários elementos com peçado foice em cima da máquina lá e conseguimos identificar esse cidadão aí inclusive eu vi na hora que ele deu a foicada lá no vidro da máquina e quebrou ele disse o que estava acontecendo por que estava agindo assim segundo eles que o cidadão lá disse que uma máquina passou quase atropelou uma criança lá com uma máquina pesada lá e eles se revoltaram e tentaram agredir lá o cidadão justamente que estava lá com essa máquina lá fazendo a derrubada de alguns barracos lá estão ocupando a área lá estão ocupando mas pacificamente não sei hoje deu esse problema aí né devido o cidadão lá quase atropelou uma criança segundo o que eles estão alegando mas isso não justifica deles querem quebrar o patrimônio alheio que o prejuízo lá é grande e alguém vai ter que arcar com a despesa do prejuízo lá da empresa a certa guarnição da polícia militar fez o encaminhamento desse cidadão aqui que está sendo apresentado neste momento aqui devido ao dano que foi causado a uma máquina como explicou agora há pouco o sargento Araújo agora ele integra um grupo de pessoas que estaria ocupando uma área lá próxima ao residencial Virland Freire que está sendo construído lá no bairro Jardim Aeroporto meu irmão rapaz disse que eu bati no vidro não bati no vidro não cadê o outro para outros pacientes rapaz não sei não o que foi que aconteceu vocês estão ocupando lá de a área essa área pertence a quem rapaz disse que é da firma né mas sempre a área do governo mas nunca vi a firma fazer casa com a área da firma aí vocês decidiram ocupar foi quantas famílias tem lá 700 e pouco 700 e pouco já conversaram com alguém para saber se pode essa invasão já o rapaz disse que estava verificando ele não nunca vou falar mais não é hora de que é hora de ir embora agora não tem jeito vou embora vou embora prometendo voltar na segunda-feira se Deus quiser estou indo embora tchau tchau até segunda tchau